Sergipe é um destino surpreendente em termos turísticos, culturais e econômicos. Meio a um cenário repleto de belezas naturais, Aracaju se destaca por atrair a atenção de turistas e investidores vindos de todos os lugares do Brasil e do mundo. É um centro regional em ascensão, concentrando um grande público com forte intenção e potencial de consumo. Nessa terra vasta em possibilidades, nasce a oportunidade perfeita para o sucesso do seu negócio. O Outlet City Aracaju, única em Sergipe, o primeiro outlet urbano no Brasil. Não é só um conceito diferenciado, é a tendência mais atual no mundo, já que o público com poder de compra prioriza cada vez mais a comodidade na hora de tomar decisões. Para absorver essa demanda crescente, O Outlet City Aracaju possui um projeto grandioso, moderno, inovador e completo. Em uma das principais zonas da cidade, um importante eixo por onde passam todos os caminhos. É um endereço estratégico, com tráfego intenso e um entorno capaz de gerar fluxo constante durante o ano inteiro. Assim é o Outlet City Aracaju, planejado para priorizar todo o conforto, integrar serviços e lazer, além de proporcionar a experiência de compra perfeita. Mais uma realização do Grupo Selly. Garantia de solidez, qualidade e credibilidade. Estar ao lado de uma das maiores marcas do mercado nacional é investir em crescimento, com a certeza de grandes retornos e êxito para o seu negócio. Traga sua marca para o Outlet City Aracaju.